É de goze porcalheira do Sacripanta! Desculpa, eu não entendo. Ah, então vou explicar o português mais claro pra você entender. Encosta a mão em mim que eu arrebento a tua cara! Mas o que que é isso? Aconteceu alguma coisa? Aconteceu que esse gringo safado tentou me agarrar! What?! Não, deve haver algum engano. O engano é achar que esse safado valia alguma coisa. Fica com coma. Vamos conversar, darling. Darling é o quinto dos inferno! Chega! Eu tô fora! Eu nunca não consegui me liberar dessa caiquira. E você, Inberna? Tina que se engraça logo pela jacata tu, né? Logo a roceira! Terrible! Terrible! Bom, pessoal, vou aproveitar o final da aula pra entregar os testes de ontem. Ah, não! Vivian Pimenta! Cecília Albuquerque! Parabéns, Cecília! Ah, né? Bruna Capetini! Bruninha, ó! Dois? Eu tirei dois! Olha isso, gatinho! Não tem muito mal! Ah, mas você também não estudou, né? Droga, licita! Eu vou ficar com nota baixa no boletinho! Quem tirou nota baixa não precisa se preocupar porque em poucos dias vai ter outra prova e dá pra recuperar! Ah, dá nada, professor! Com essa nota eu tenho que tirar no mínimo dez! Você tem que estudar, Bruna! E aí? Tira quantos isso? Nove e meio! Hum, CDF! E você tirou quanto? Seis! Quer saber? Tô mais preocupada com o salão lá do shopping que hoje tá dando quarenta por cento de desconto! Vamos lá, fazer uma hidratação! Oi, eu vou nada! Ué! Mas amiga, você tá precisando! Não, eu não tô aqui não, Vivian! Não adianta ficar bonita se... Ninguém olha pra mim! Ui, você é linda, garoto! Pessoal, valeu! Muito obrigado! Estudem mais pra próxima próxima próxima! Tiago, o livro não mente! Eu tô certo aqui, ó! Questão 5, Madagascar... Ah, tá certo, mas você... Aqui, você respondeu isso aqui, olha só! Então quer dizer que o plano não funcionou? Ah, Jaguar, nós temos que mudar de estratégia! Ai, tem mais, viu? Eu e Arnaldo estamos de pés e mãos atados! Sim, porque Marcela já percebeu que nós somos contra o namoro! Ela disse hoje de manhã que ia brigar com a gente, se a gente tentasse interferir em mais alguma coisa! É... Jaguar, você é a nossa última esperança, viu? Você precisa insistir, meu filho! Eu tenho certeza que a Marcela vai acabar balançando! Ela vai... Ela vai querer comparar um e outro! E é claro, é óbvio que você ganha disparado, Jaguar! Não desiste da nossa Marcela, Jaguar! Não desiste! É... Podem ficar tranquilos! Eu não vou sossegar enquanto não arrancar a Marcelinha das garras daquele... Sem ninguém! Hoje eu vou lá no clube, o Marc vai colar! Pô, eu vou colar lá também, vou dar uma malhada! Por que que a gente não vai junto? Tá, pode ser a 5? Pô, fechado! Né? Valeu, Mateuzinho! Vai lá, valeu! É, pelo visto virou o mesmo amiguinho do professor Thiago, né? O cara é bacana, é super gente boa! Ai, se fosse tão gente fina, eu não dava uma prova tão difícil! Eu tenho que tirar 10 pra não ficar com nota vermelha no boletim, Mateus! Ai, gata, então estuda! Ai, eu sou péssima em geografia! Estudando eu consigo tirar no máximo uns 7 ou 8! São notas boas! Mateus, você não me ouviu? Eu preciso tirar 10! Eu não tenho a menor ideia de como é que eu vou fazer isso! Sabe lá o que é que esse doido vai perguntar na prova? Ai, gata, ele não vai perguntar nada que ele já não tem explicado, ó... Várias e várias vezes, tá bom? O Thiago é gente boa, eu tô sempre com ele! É isso! Você vai me ajudar! Você vai se aproveitar da sua amizade com o Thiago pra roubar o teste pra mim! Vamos, Julissa! Não vejo a hora de encontrar o garoto! Calma, meu velho! Eu só fui pegar a minha bolsa! Oh, meu amor! Você acha mesmo que o goiaba tá bem naquele abrigo? É, acho que... Não tem nada pra almoçar, não, vó? Bom, eu só não coloquei a mesa, porque eu e seu avô estamos com pressa, Nós vamos fazer uma visita pro goiabinha, não é? Né? Sei! Vocês vão visitar a menor e quem fica abandonada sou eu, né? E morrendo de fome ainda por cima! Não, senhora, nada disso! Eu preparei seu almoço, coloquei no forno e ainda está quentinho! Para de ter ciúme do garoto! Já, já nós estaremos de volta, minha neta predileta! Até já! Vem! Você tá doida, Bruna? Não vou fazer isso de jeito nenhum! Por que não? Primeiro que é errado! Segundo que pra aprender você tem que estudar! Ai, Matheus, você é muito politicamente correto, né? Que custa fazer isso pra me ajudar? É errado, Bruna! Errado! Errado? Sou eu tirar a nota vermelha do boletim e meus pais me deixarem de castigo brigarem comigo? Eles não vão fazer isso! Ai, você não conhece meus pais! Eles são super rigorosos! Se eu não chegar com um boletim todo azul, é capaz até deles me proibirem de te ver! Que isso? Sério? Vão dizer que eu não tô estudando direito por sua culpa e aí já viu, né? A gente vai acabar se separando! Fala isso nem de brincadeira! Pode parar! Então eu acho melhor você pensar direitinho no que você me pediu! Eu já pensei e eu não vou fazer! Eu não vou roubar a gal...